Olha, certamente você tem visto nos últimos dias, últimas semanas, todos os anos, nas proximidades do Natal, festas de Ano Novo, passagem de Ano Novo, bem antes, meses antes e agora nas proximidades mesmo do mês de dezembro, e claro, com, obviamente, quem está empregado, tem o décimo terceiro salário, não é verdade? Então, o Serasa, ele aproveita dessa situação, dessa situação, e você vê aí o feirão, do nome limpo, do limpa-nome e tal, essas questões. Eu já comentei aqui, para você tomar muito cuidado, porque o Serasa, e eu tenho base para falar isso, tanto é verdade que eu fiz uma reclamação oficial, né, eu fui uma das vítimas, eles não gostam que a gente fale isso, mas eu fui vítima do Serasa, porque ele não sustenta o que ele diz. E eu vou explicar, antes de falar sobre um assunto aqui, de um aposentado, e o G1 colocou em manchete, né, como se fosse uma coisa benéfica, e não é. Isso é propaganda enganosa, e principalmente o G1 da Globo, a própria TV Globo, acaba promovendo esse estardalhaço, essa propaganda enganosa. Então, preste atenção, tome muito cuidado, e inclusive o jornalismo da Globo, quando começa o feirão limpa-nome, você olha como se fosse reportagem, mas não é, publicidade. Então, esse informe publicitário, e não é colocado. Então, o PROCON precisa estar atento a isso. Então, vou comentar rapidinho o meu caso, sem problema nenhum. Eu tinha um débito lá do Bradesco, Banco Bradesco, né. E aí o que acontece? Você recebe aquelas propostas, né, toda hora, todo momento e tal. Aí eu tinha uma graninha sobrando, que é difícil, e não era o valor que eu poderia pagar. Mas eu também não nasci ontem, e eu falei, olha, eu só posso pagar com esse valor aqui e tal, que foi um valor que eu coloquei no papel e que deveria ser o real. Porque eles aumentam, eles colocam lá em cima. Sempre fizeram isso. O Serasa, ele deveria ser objeto de fiscalização, na minha opinião. Eles enganam muito. E o Serasa, ele faz muita publicidade. As pessoas confundem, e eles fazem você confundir, como uma segurança máxima. E eu provo que não. Então, tinha lá um valor para pagar, foi acertado o X, Y e tal, e bom, enfim. Um valor que eu considerei que poderia pagar. Paguei, né. E demorou três, quatro dias, só fui verificar, a dívida continuava. Os valores da dívida continuavam. Eu entrei em contato com o Serasa. Hoje nós estamos aqui quase no finalzinho de dezembro. até agora não foi resolvido. O Serasa pediu que eu fosse até o Bradesco para questioná-los. Quer dizer, o Serasa, ele se responsabiliza. Eu paguei pelo site oficial do Serasa. Justamente para quê? Para ter facilidade de não ter locomoção, não ter trabalho e tal. Eu vou ter que marcar um dia, ir até o Bradesco, a agência que eu tenho em conta, para questionar por que que não foi dado baixa. Sendo que isso é responsabilidade e eles assumem isso aí. A responsabilidade é do Serasa, junto com o banco para dar baixa. Quantas pessoas não estão nessa mesma situação? Eu pergunto. Quantas pessoas estão nessa mesma situação? Então, tome bastante cuidado com essa questão de eles assumirem uma responsabilidade. Isso aqui acontece em bancos. Como eu não tenho dívidas com lojas e tal, dizem que com lojas e tal, não tem problema. Eles já dão baixa e imediato. Então, conversa fiada do Serasa. E outra conversa fiada aqui, que eu vou fazer a leitura para vocês aqui, com certeza absoluta, você vai perceber como isso aqui é uma cascata, é uma enganação. E as pessoas querem ter o seu nome limpo naturalmente, então vamos lá. Eu vou abrir até a porta que está o calor, estou na madrugada aqui desse domingo. Olha só, isso aqui vem do Ceará, mas o Serasa ele opera em todo o Brasil. Olha, aposentado, eu vou ligar, desculpa aqui, vou até ligar o ventilador, porque até onde eu estou aqui num ambiente que tem muito verde aqui, então entra insetos. Então aí fica atrapalhando. Como eu falo, eu acredito que não vai atrapalhar aqui na nossa conversa. Bom, aposentado, olha só, aposentado que devia 104 mil para o banco. Isso aqui é mentira. Ele não deve isso aqui. É aquela ladruagem, aquele juros sobre juros absurdo que eu sempre estou falando. Ele está em manchete aqui. Veja só, vou até colocar aqui. Isso aqui parece uma reportagem. Claro, não deixa de ser uma reportagem, mas isso aqui se torna, na minha opinião, como jornalista, como uma propaganda enganosa também para incentivar que as pessoas paguem suas dívidas. Mas lembrando que você deve aquele valor absurdo, aí você deixa até de comprar um presente para o seu filho e para a sua filha para pagar uma dívida, que na verdade o valor que você vai pagar é o valor real. Porque aqui eles colocaram juros sobre juros, como acontece. Os bancos, os bancos hoje, não que eu estou incentivando, mas se você precisar de um empréstimo, dinheiro emprestado, se você pegar com a J, que é ilegal, sai mais barato do que o banco, que é o banco oficial. Estou falando alguma besteira aqui ou não? Então vamos lá. Aposentado que devia 104 mil a banco, paga a dívida com apenas 104 reais após negociação e fortaleza. Veja só que a própria manchete, ela engana, ela induz você. Ah não, eu vou pagar. Mas isso aqui eu vou falar para você. Claro que os órgãos, o Serasa não gosta que eu... Eu estou me lixando para vocês que fazem esse tipo de jornalismo parcial, que isso aqui é uma publicidade, não é nem jornalismo, o G1 do Ceará, e junto com o Serasa. Então veja só, famílias brasileiras estão mais endividadas e sem acesso a crédito, conforme pesquisa Feirão Limpa Nome, que é do Serasa. Oferece desconto e facilidade para pagamento de contas atrasadas. O aposentado de Fortaleza, Rui Francisco de Lima... Bom, eu vou ler aqui a matéria e depois eu vou comentar para não ficar atrapalhando também aqui. Então vamos lá. O aposentado de Fortaleza, Rui Francisco de Lima, conseguiu um descontão de 99,9% em uma dívida e pagou 104 reais e 39 centavos para quitar um débito de 104 mil. A redução foi obtida após negociação no Feirão Limpa Nome, que ocorre até sábado de 27, que foi ontem, hoje é domingo, em cinco cidades brasileiras. O aposentado que trabalha como ambulante tinha seis dívidas e conseguiu renegociar quatro delas. A maior dívida dele era no valor de 104 mil, 398 reais e 88 centavos com o banco. Com a renegociação, ela foi quitada com apenas 104, 89 centavos. 104 reais. A dívida foi aumentando e deu no que deu. Estou nem... Olha só, estou nem acreditando não. Vou começar sem dever ninguém. Já pode fazer, é outra. Segunda-feira eu pago tudo. Vou pagar tudo essa semana ainda, se der certo ainda hoje. Vou ficar livre e aliviado, disse aqui o aposentado satisfeito. Em Fortaleza, o atendimento presencial do Feirão ocorre na Praça do Veira, das 8 às 20 horas. Pessoas de outras cidades podem renegociar dívidas com as mesmas condições, nas agências dos correios ou pelos canais digitais. Site aplicativo do Serasa. No local, os consumidores podem consultar os acordos disponíveis em seu CPF. Outra pessoa que conseguiu excelente desconto foi a aposentada Socorro Ferreira da Silva. A dívida dela era de 19 mil. Com a renegociação, ela pagou pouco mais de mil reais. Agora ficou em mil e pouco. Vou começar agora, a partir do dia primeiro, que meu dinheiro é só dia primeiro. Se não fosse esse desconto, não pagaria, não. Sou uma pessoa com salarinho de aposentado. Em casa, sem ter ajuda nenhuma, afirmou aqui a aposentada Socorro Ferreira da Silva. A comerciante Maria da Conceição Ferreira de Araújo também conseguiu quitar a dívida com a redução do valor. Foi uma dívida no cartão, que na época a gente não conseguiu pagar. E foi aumentando, aumentando e chegou a nove mil reais. Ficou por duzentos e setenta e sete. Foi ótimo. Agora vamos conseguir pagar. Limpar o nome e entrar o mano com o nome limpo. Comemorou ela. O endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior nível em onze anos. Bom, eu não vou ler aqui tudo, porque é o seguinte, isso aqui, eu vou tirar o óculos e vou falar um, por isso que tem que ter coragem para falar, sabe? Tem que ter coragem, olha, estação imprensa. Aqui não tem mentira. Viu, G1? Eu estou falando G1 do Ceará porque é Ceará. Mas quando tem, pode perceber, quando tem o, 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 esse evento do feirão, limpa nome, Serasa, isso aí, gente, presta atenção. Ó, é comercial. Eles transformam jornalismo em informecial, que é o comercial informativo. Então, isso aqui, as pessoas que estão devendo, eu não entendo. Meu Deus, os aposentados aqui, ó, que deve cento e quatro mil, ele vai pagar cento e quatro. Não tem lógica. Não tem lógica. Por que não tem lógica? Esse cento e quatro mil, ele não existe. O banco foi cobrado juros, mas juros absurdos, sobre juros e tal. Aqui não diz o período que ele está devendo, porque não interessa a Globo, não interessa a G1. O importante é chamar, isso aqui é um chamativo, chamar que as outras pessoas, na mesma situação que ele, e as pessoas fazem isso. Vai lá e pagar a dívida. Olha, Gerinho, mas você não está sendo meio incoerente, porque é o seguinte, as pessoas precisam pagar mesmo, para ficar aliviado e tudo mais. Eu entendo, mas você não pode enganar as pessoas, né? O Serasa, ele engana as pessoas. Eu sou vítima do Serasa, né? E eles não resolvem nada, quer dizer, eles têm um site, você pagou, tem aquele cadeadinho. No meu caso, eu paguei. Meu nome continua lá, como se eu não tivesse pago. Agora, eu estou tranquilo, porque eu tenho comprovante. Eu só não tenho tempo para ir no banco, mas eu vou no banco e vou arrumar uma encrenca feia. Eu vou exigir que, além de dar baixa, eu vou querer ressarcimento, porque meu nome está lá ainda. Não deveria estar. E outra coisa, eu sei negociar. E essa dívida que eu tenho, só para, né, o que eu estou falando aqui, é uma dívida que, na verdade, não é minha. Eu emprestei meu nome para outra pessoa, que é errado. Ela não honrou com seus compromissos e ficou meu nome, é claro, né? Ficou meu nome lá, sendo objeto de cobrança três, quatro anos. E aí tem aquelas questões também das pessoas que falam assim, ah, vou esperar passar cinco anos para caducar o meu nome, né? Mas tome muito cuidado com essa questão também. Mas tem um detalhe interessante e isso aí eu não vou mencionar quem foi, mas um executivo que trabalha nos bancos e funciona assim. Quando é o primeiro ano, vamos lá, você deve o banco. O primeiro ano você não paga, né? Obrigatoriamente, é isso que ele me explicou. Vou falar do meu jeito aqui. Primeiro ano, aquela dívida que você teve em milhões ou milhares de pessoas, centenas de pessoas, o banco, ele junta essa grana e entra como perdas e danos. Então aquele dinheiro já não conta mais com ele. Primeiro ano, ele coloca do lado. Você tem que entrar agora, por exemplo, em 2022, fazer essa exposição, sem essa dívida. Entra como perdas e danos. Isso não quer dizer que em 2022 o banco vai te cobrar. Então, eu estou fazendo uma simulação. Durante o decorrer de 2022, essa dívida que era, sei lá, mil reais, ela vai para 10 mil tranquilamente. E o banco vai te forçando, tal. Quando chegar no finalzinho do ano que vem, 2022, se Deus quiser as coisas estão mais fáceis, entre aspas, você consegue, de repente, negociar. Aí vem esse tal de feirão limpa-nome do Serasa, tal. Aí você consegue quitar. Aí eles dizem, olha, o Sr. João, exemplo aqui. Sua dívida está em 15 mil. Mas, poxa, eu devia mil. Ah, mas vem aqui conversar com a gente, tal. Aí você vai pagar lá um valor de, sei lá, 2 mil, 2 mil e 500. Você sai ainda agradecendo um banco. E sabendo que o banco aqui, ele estava dando como perdido aqui. Quer dizer, a sua dívida nem existe mais para eles. Você entendeu? Então, é isso. O banco, ele lucra de qualquer jeito. Até com as perdas do ano passado, ele ganha no ano subsequente. Então, esse caso aqui do ano aposentado, 104 mil, eles colocam como manchete, como coisa boa, que não sei o que, tal. E você vai pagar 104 reais. É porque, na verdade, ele não devia nem mais. No caso dele aqui, provavelmente passou de 5 anos essa dívida. Ou chegou próximo. E o banco, ele já deu como perdido. Então, 104 reais, ele pagando em mais milhares de pessoas, o banco entra com saldo positivo. Ajuda muito. É que, sabe qual o problema nosso? A gente sempre reclama que não tem dinheiro. É que nós, brasileiros, temos um eu. Eu não sou assim. Mas a grande maioria das pessoas são assim. Você não faz questão de moedinha. Quando você vai na padaria, no supermercado. As mulheres fazem isso, mas os homens não. Mas, de modo geral. E o banco, ele não perde porque ele faz questão justamente dos trocadinhos. E junto a esse dinheiro, é milhões, pessoal. É milhões. O dinheiro, ele rende quando você sabe usá-lo. Entendeu? Quando você vê lá um quilo de tomate, vamos colocar um tomate que está na Berlinda. 9,99. 9,99 é 10. Você não vai pedir um real no caixa. Vai pedir? Um real não, perdão. Um centavo de troco. Pois é, já pensou se todo mundo compra um tomate no mesmo dia, na mesma rede de supermercados? 9,99. Um centavo de cada um. É muito dinheiro. É que nós, bom, nós somos passivos em tudo. Até politicamente. Nós somos daquela onda que é o seguinte. Os tiriricas, os prejuízos que nós temos, veja aí. Um deputado chamado tiririca, ele está há 3 anos, 3 anos, 4 vezes 3, 12. Ele está há 12 anos mamando nas tetas do cofre público que nós pagamos. Ele ganha 400 mil reais por mês para não fazer nada. Absolutamente nada. Esse é o nosso país. Gente, estação imprensa. Aqui, o jornalismo é sério.